Agora eu é a herói e meu cavalo só lá vinha aí A loja do caimói era você, além das outras três E você era a princesa que buscou no ar Sessão Kids Todo domingo, duas e meia da tarde, no Telecine Pipoca E você era a princesa que buscou no ar